Boa noite, meu nome é Denilson Bandeira, sou secretário-geral do STAP, Sindicato dos Trabalhadores de Guarulhos. Acaba de terminar agora a nossa Assembleia da Campanha Salarial 2010-2011. A categoria aceitou a proposta e aprovou a proposta de 12,29% de aumento salarial e mais R$ 17,00 do TIC. Também já estamos prontos para a convocação de várias categorias para mobilizações. Estamos cobrando também a aprovação do PCSS, do trabalhador da cidade de Guarulhos, que o governo até agora não nos deu a resposta.